Uma experiência de consagração como essa que nós estamos vivendo na vida do nosso santuário e nesta semana de uma maneira muito particular, vivendo essa luz da segunda semana, quando nós estamos vivendo a semana da gratidão e nós somos convidados a nos consagrar a Deus por meio das nossas primícias, devolvendo até o altar do Senhor os nossos dízimos, o nosso envelope, a nossa carta, após termos meditado a carta deste mês de outubro, onde nós falamos das nossas ansiedades, onde nós falamos das nossas angústias, onde nós falamos das nossas inquietações, nós somos convidados como cristãos a ter esta consciência da feliz certeza deste nosso porto seguro. A grande palavra que deve mexer conosco nesta segunda-feira, ainda quando ontem eu convidava a comunidade a não sequer perder uma santa missa nesta semana e fazer porque senão a experiência da missa diária, para que nós possamos viver essa ação de graças de maneira particular nesta semana da gratidão, quando nós olhamos para a nossa querida Santa Dulce dos pobres, nós somos convidados a entender este porto seguro. Irmã Dulce dos pobres, agora Santa Dulce dos pobres, soube confiar a sua vida, soube entregar a sua vida aos sinais de Deus e é esse o convite que hoje eu te faço. Deus é o nosso porto seguro, nós temos uma aliança com Deus, o Senhor fez conhecer o seu poder salvador, o Senhor nos faz conhecer o seu poder salvador perante todas as nações, nós sabemos onde está o nosso porto seguro, por isso o apóstolo Paulo vai nos chamar no amanhecer deste dia a um mistério e a um encontro de santidade, vós sois santos, vós tendes o vosso nome escrito nos céus, meus irmãos e minhas irmãs, se nós temos fé, não canso de repetir, nós plantamos amoreiras no mar e quem tem fé que planta amora no mar, colhe, porque tem fé, os nossos nomes estão escritos nos céus, ainda ontem à noite eu chamava a atenção, Santa Dulce já está nos céus e nós somos convidados e amanhecemos neste dia de hoje alertados pelo apóstolo Paulo, vós sois santo, vós sois santo, por isso aqui nós estamos, nós não amanhecemos neste dia para vir a Santa Missa, porque o padre é bom, porque a igreja é maravilhosa, por causa disso ou daquilo outro, nós estamos aqui por causa de nosso Senhor, nós estamos aqui por causa do nosso alimento que não perece, nós estamos aqui para tomarmos posse das bênçãos desta consagração, nós estamos aqui para nos apresentar com o coração cheios de ação de graças, nós estamos aqui e amanhecemos para dizer ao Senhor, muito obrigado pela vida que de vós recebemos, nós temos fé e aí somos convidados a imitar uma outra beata brasileira, tão conhecida em Axica, eu rezo e eu rezo porque eu tenho fé, porque eu sei que quando eu rezo, acontece. Amém.